A minha cena. Esta é a minha escola. É aqui que eu estudo, é aqui que eu brinco com os meus amigos, é aqui que eu passo a maior parte do tempo. Bem, tenho que ir para as aulas. Esta é a minha sala e este é o meu lugar. A minha disciplina favorita é matemática e educação física. Eu acho que, como a minha professora diz, matemática é essencial para o resto da vida, por isso é que eu gosto. A professora da matemática dá jeito para fazer os cálculos quando vamos ao supermercado comprar alguma coisa. Educação física porque é bom fazermos exercício físico para exercitarmos o nosso corpo e para não apanharmos doenças com facilidade. O que eu mais gosto na minha escola é ter os meus colegas porque é com os meus colegas que eu aprendo, cresço, que brinco, jogar futebol, jogar ao mata. E é com eles que me divirto muito. Apesar de não ter um campo de futebol, que é um aspecto negativo desta escola, a escola tem muito espaço a ver. Olha elas a brincar a ler. Esta é a minha turma. Apresentação da turma, take 1. Somos Jusetimam. O que eu mais gosto de fazer com a minha turma é brincar. E agora vamos jogar ao mata. Estes são os meus melhores amigos. Então, para começar temos o pinto, o cordeiro e o método. Então, e o que é que eu gosto de fazer com vocês? Andar a conversar e andar na palhaçada. Fazer coisas. Jogar a futebol. E fora da escola? Andar de bicicleta. Muito bem. Praticamente andar no shopping sem nada para fazer e fazer tudo. Tentar jogar a FIFA no resultado. Exato. É muito importante a resposta do método. Nós somos muito amigos e acho que nos damos muito bem. Agora já os conhecem.